Fala galera, Bela B.C.B. está de volta, eu sou o Ronaldo, eu sou a Tharita e hoje nós estamos no Whole Foods. Whole Foods é um supermercado orgânico. Isso aqui é bem caralho. Então, pessoal, aqui no Whole Foods, como a gente já falou, é coisas orgânicas, então coisa orgânica, resumo, é igual? Caro. Caro. Os pães aqui são na faixa de 5 dólares, os pães de forma, os bagels. A comida está cheirando. Só com fome? Com fome. A pior coisa que tem é vir para o supermercado com fome. Lembra quando você era criança, você ia conversar com fome, você pedia alguma coisa que seu pai? Eu não. Eu também não. Ele pode, está arrependido, 15 dólares, que isso, gente? Já vou comprar um, já vou comprar um cheesecake daqueles. All's brownies. 8 dólares? Puts, grila, cara, caro pra caramba. Esse aqui, ó, 2,99 a libra. Vários cookies, velho. Olha aquele lá de trás. Pepper Man. Biscarem. Biscarem. Biscarem? 2,90 a libra. Biscarem. Biscarem. Ahn. Hum, olha esse. Tô sentindo o gosto aí. Na sessão de comida aqui tem uma sessão, é um buffet, tem salada, sopa, comida, arroz, feijão, batata doce, é bem legal, nunca tinha visto isso no mercado assim, mas porém é, 8,99 a libra. Pouquinho que você, mas aqui é pra pessoa magra, entendeu? Pra pessoa magra, é pra você não comer muito. Tem que colocar logo a pouco, senão fica muito caro. O problema daqui é que só tem aquelas pizzas saudáveis, bem caras, não tem aquelas pizzas gostosas, baratas, igual vende no Walmart, não. Sublime pequena, pequena. 5 dólares. Olha só, 7,99 essa pizza pequena, porém é gluten free, né? Grande bosta. No Walmart é 7, mas porém a pizza é maior. Você não ia dar conta de me acidentar aqui? Uma pizza gasta só pra mim. Uau! Aqui também tem várias outras bobeiras com sorvete. Esse sorvete que eu tô olhando aqui é 240 calorias. O preço é R$5,49. Não gostei. As barras de proteína aqui tá bem cara. A mesma barra que vende no Walmart, aqui R$2,99. What? No Walmart tá R$2,50. A maioria dos lugares é R$2,50. Onde você vai é R$2,50 e aqui tá R$2,99. Não tem jeito. O que você vai lá deu? R$35,88. Meu Deus, eu não posso lidar com esse supermercado. Tudo bem. Muito cara. Esse supermercado tá batendo recorde. De altos preços. A Chase, A Chase, A Chase, A Chase. Meu copo tá barato, meu amigo. 2 por 6. É, mas olha o tamanho do pacote. No BJs o pacote é 3 desse. É por causa disso aqui, ó. Whole Foods. Aí ficou um pouco mais caro. Só que interessante. Não tem Coca-Cola. Cola? Tem a cola. Mas não tem Coca-Cola. Aí você brincou com a minha emoção, né? Não, vambora. Man, 5 dólares. No way. 6 ovos. Não. 5,19. Ô, louco. Mais fácil que nem uma galinha lá em casa. Isso é maromba no Whole Foods. Não rola, cara. 7,49. Isso aqui é 8,19. Pastorizado, isso. O que é isso? Certas marcas não tem aqui nesse supermercado, não. É o fato desse supermercado só vender coisas orgânicas e os outros não. É, então tem muita coisa no outro supermercado que não vende aqui pelo fato das marcas não serem orgânicas. E olha aqui, os iorgutes 2x4, 2 dólares. No supermercado é 1 dólar, porém... Orgânico. O leite aqui tá... Leite! 3,69, um galão. Tá caro, não. Comparado com outro supermercado, tá mais ou menos o mesmo preço. Mas ele é... Orgânico. Eu tô até com medo de olhar o preço dos frangos aqui, porque deve ser um absurdo de cara. 11,23 a libra? Não. Isso tudo aqui. 7,99 a libra. No Amarty é 2,99 a libra. No Amarty é 2,99 a libra. No Amarty é desses tamanhos negócios. Por 11 dólares. Isso é mais barato, 9 dólares. Então tem anabolizante. Isso é coxão. Isso é coxão. Não tem nem como comparar o preço das carnes aqui com o Amarty. Porque o Amarty é 11 dólares. Uma prajeta desse jeito aqui. 11 dólares. Literalmente. O Orgânico come muita carne. Mentira. É ela que come. As frutas aqui... São orgânicas e bem caras. Ô louco, meu. Laranja, 2 por 3 dólares? Você tá brincando que é uma laranjão e 50. Você sabe quanto que é uma laranja de supermercado normal? Não. Nem eu. Jéssica, é 2,29 a libra. Olha, batata doce. Uou. É batata doce. Orgânica. 2,69 a libra. Isso mesmo. 2,69. 2... 2 mangas por 5 dólares. Para você que gosta de subir no pé de... De manga do vizinho roubar a manga... Compensa. Compensa muito. 6... 7 dólares, 4 abacates. 7 dividido por 4... 7 dividido por 4... Ligeiro, ligeiro. 5. Acerto. Ah, miserável. 5 limões por 2 dólares. É limões ou limão? É limão ou limões? E parece que aqui só tem muita coisa, né? Tipo assim... Esse tem muita opção de arroz, muita opção de... É verdade. Tipo, olha só. A quantidade de arroz. E é só isso. E é isso. 3,49 arroz. Orgânico. Aqui tem bastante queijo. Tem esses queijos kosher aqui, que é queijo de quê? Porém, preço... Como sempre, o preço é um pouquinho mais caro. Por que, Thalita? Porque é orgânico. Organic. 4,99. 12 fatias do queijo cheddar kosher. Então esse foi o supermercado Whole Foods. O que que tu tem a me dizer, Thalita? Tudo muito caro, mas tudo orgânico. Ei! Ai, que merda, hein? Se você quer coisa de qualidade, orgânica, e não preocupar com esses anabolizantes, antibióticos que eles colocam nos produtos, na comida... Você vem no Whole Foods. Você vem no Whole Foods. Mas é caro. Mas se você não tem dinheiro, vai pro Walmart. Lá é vida. Eu mesma vou no Walmart. Então esse foi mais um vídeo do Maromba IAC aqui no supermercado Whole Foods. Se você gostou desse vídeo... Deixa o like. Se você não gostou do vídeo... Deixa o like também. Bela PCV... Vai ver se eu tô no... Whole Foods. Um beijo e um queijo. Fui! 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 Fui!